Olá, bom dia! Economia brasileira dá sinais de recuperação. Números do Banco Central mostram que prévia do PIB tem alta de 1,31%. Governo prorroga programa de manutenção do emprego e da renda. Até agora, quase 13 milhões de postos de trabalho foram preservados durante a pandemia. Presidente Jair Bolsonaro envia projeto ao Congresso que prevê penas mais rígidas para quem pratica crime de abuso sexual contra crianças e adolescentes. E veja também, começam hoje as inscrições para o programa Universidade para Todos. Hoje é terça-feira, 14 de julho de 2020. O Brasil em Dia começa agora. São 9 horas e 45 minutos. Nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. O programa para manutenção do emprego e da renda durante a pandemia foi prorrogado pelo governo. Vamos ao vivo ao Palácio da Alvorada. O repórter Glauco de Queiroz traz os detalhes para a gente. Oi, Glauco! Bom dia! Bom dia, Renata! Bom dia a todos! Olha, o decreto do presidente Jair Bolsonaro foi publicado hoje no Diário Oficial da União. E ele estende o prazo para a celebração de contratos de redução proporcional de jornada e salário durante o estado de calamidade pública. Antes, esses contratos poderiam ser celebrados por até 90 dias. E mais, o prazo limite foi estendido para até 120 dias. A prorrogação vale também para a suspensão temporária do contrato de trabalho e para o pagamento de benefícios emergenciais previstos no programa emergencial de preservação do trabalho e renda, de manutenção do emprego e renda. Além disso, foi aberta a possibilidade de suspensão fracionada do contrato de trabalho em períodos intercalados de até 10 dias, não podendo esse período somar o limite total de até 120 dias. De acordo com o Ministério da Economia, quase 13 milhões de empregos foram preservados por meio de contratos firmados por meio deste programa. E aqui no Palácio do Alvorado, o presidente Jair Bolsonaro segue em isolamento. Hoje faz uma semana que ele foi diagnosticado com a Covid-19. E mais logo à tarde, ele tem duas agendas, duas reuniões por videoconferência, uma com o ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, e também da Secretaria-Geral, Jorge Oliveira. Renata, com você. Tá certo, Glauco. Obrigada pelas suas informações ao vivo, direto do Palácio do Alvorada. E pequenos empreendedores já tomaram mais de 4 bilhões de reais em empréstimos na Caixa. Uma ajuda que está sendo ampliada pelo governo para que mais empresários tenham acesso ao crédito. A empresa da família de Michele foi pega de surpresa pela pandemia do novo coronavírus. Diante do isolamento social e com as contas chegando, a solução foi recorrer a um empréstimo do Pronamp para colocar os compromissos financeiros em dia. Como todas as empresas têm passado por dificuldades nessa época de pandemia, a gente não foi diferente e estamos muito felizes por ter conseguido participar desse programa de linha de crédito que o governo está oferecendo. E não foi só a empresa de Michele. Muitos outros pequenos empreendedores também recorreram ao Pronamp. O programa já ultrapassou os 4 bilhões e 200 milhões de reais em créditos contratados via Caixa. A linha de crédito do Pronamp está disponível para empresas com até 4,8 milhões de reais de faturamento anual e os financiamentos têm prazo total de 36 meses. As operações de crédito poderão ser utilizadas para reforma, aquisição de equipamentos ou para despesas, como pagamento de empregados e compra de mercadorias, por exemplo. Tudo pode ser resolvido de forma online pelo site www.caixa.gov.br barra Pronamp. E o Ministério da Economia concedeu um acréscimo para novos créditos. A Caixa ainda tem disponível mais 1 bilhão e 200 milhões de reais para novos empréstimos. Este segmento era pouquíssimo atendido antes da pandemia. Então, este é uma consequência construtiva da resposta do governo federal e da Caixa Econômica para a crise que aconteceu. E a Caixa Econômica Federal libera hoje mais um saque do auxílio emergencial para quem teve o cadastro aprovado no início de junho. Vamos ao Rio de Janeiro. Cláudia Boiunga conta pra gente. Oi Cláudia, bom dia. Bom dia, Renata. A liberação do saque em dinheiro para quem pertence ao lote 3 dos beneficiários do auxílio emergencial seria no dia 18 de junho, mas foi antecipada para hoje, como você falou. Com o novo calendário, que nasceu entre outubro e dezembro, pode sacar a partir desta terça-feira. Entre 16 e 17 de junho, o benefício já tinha sido depositado para todo o lote 3 na conta Poupança Social Digital da Caixa. De maneira escalonada, conforme a data de aniversário do beneficiário. Até agora, o governo federal liberou cerca de 120 bilhões de reais destinados ao auxílio emergencial de mais de 60 milhões de pessoas. Para acompanhar todas as informações sobre o auxílio emergencial, basta entrar no site da Caixa, caixa.gov.br. Renata. Obrigada pelas informações, Cláudia. O índice de atividade econômica do Banco Central, considerado uma prévia do PIB, o Produto Interno Bruto, teve aumento de 1,31% em maio, após forte queda em abril, segundo dados divulgados agora há pouco pelo Banco Central. O resultado indica uma reação da economia brasileira diante da crise causada pela pandemia de coronavírus, que levou ao isolamento social e à paralisação de diversos setores da economia. E a infraestrutura vem ajudando o Brasil a evitar a paralisação total, garantindo a logística para transporte da produção. E quando se fala em crescimento, mesmo em tempos de pandemia, a agricultura é a aposta para apoiar a retomada do crescimento. Um vírus que parou o planeta. Aqui no Brasil não foi diferente. O distanciamento social afastou os consumidores. O comércio fechou as portas e muitas indústrias paralisaram a produção. Uma doença que se espalhou pelo mundo e suspendeu a atividade econômica. Não foi um problema de colapso de mercado ou coisa do tipo. Mas na contramão dos outros setores da economia, mesmo com a pandemia, o agronegócio, que já estava em um momento positivo, continuou a crescer. Houve um aumento de 0,6% no primeiro trimestre. E esse bom desempenho se deve principalmente à colheita de soja, que deve bater recorde neste ano. Somente no mês de junho, as exportações de soja cresceram mais de 50%. As carnes bovinas e suínas e o açúcar também merecem destaque. A arrecadação das exportações do agronegócio ultrapassou 10 bilhões de dólares em junho. Eu não tenho dúvida que o agronegócio é central para a recuperação da economia do país durante e após a crise do coronavírus. E para levar toda essa produção pelo país e para o mundo, não poderia faltar logística. O Ministério da Infraestrutura mobilizou representantes de empresas aéreas, portos, ferrovias e caminhoneiros para transportar a produção. Não faltou alimentos nos supermercados e nem remédios e equipamentos para os hospitais. Além disso, mesmo durante a pandemia, o governo federal entregou 36 obras nos seis primeiros meses do ano. Entre elas, mais de 300 quilômetros de rodovias duplicadas, pavimentadas e restauradas. Para o segundo semestre, o governo federal aposta em concessões e novas obras para apoiar a recuperação da economia e gerar mais empregos. A gente pensa no primeiro setor, que é muito dinâmico em ponto de vista de emprego, de geração de renda, de multiplicadores para outros setores da economia, que é a infraestrutura. O governo federal zerou tarifas de mais 34 insumos usados no combate à Covid-19. Agora há pouco, pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro disse que ao todo, 549 medicamentos, equipamentos e maquinário relacionado ao coronavírus tiveram o imposto zerado. E o governo encaminhou hoje ao Congresso Nacional um projeto de lei que aumenta a pena para religiosos e profissionais da saúde e da educação que cometem crimes sexuais contra crianças e adolescentes. E também foi anunciado um plano que prevê o fortalecimento dos conselhos tutelares e a ampliação dos canais de denúncia. O plano de contingência envolve vários ministérios. São mais de 20 ações, entre elas a ampliação dos canais de denúncia, já que de acordo com o governo, os casos de violência contra crianças e adolescentes correspondem a mais da metade das denúncias feitas por meio do Disque 100. Hoje, o Disque 100, ele é por meio de um site, ele também é por meio de videochamada, já é por meio de aplicativo, é também por meio do Telegram e nos próximos dias também será por meio do WhatsApp. O governo também encaminhou ao Congresso Nacional um projeto de lei que endurece a punição para crimes sexuais contra crianças e adolescentes cometidos por profissionais das áreas de saúde e educação, líderes religiosos ou qualquer pessoa que se beneficie da confiança da vítima ou da família para praticar o crime. O aumento da pena e também a questão da prescrição subir de 70 para 80 anos. Então nós estamos apresentando o projeto de lei como o executivo encaminhando ao Congresso Nacional para essa alteração na lei. O governo calcula que mais de 125 bilhões de reais tenham sido investidos nas ações voltadas à proteção de crianças e adolescentes durante a pandemia da Covid-19. Isso inclui o auxílio emergencial de 600 reais que, segundo a Fundação Getúlio Vargas, evitou que 5 milhões de crianças entrassem na linha de pobreza. Um acordo assinado com a Confederação Nacional da Indústria também prevê a entrega de equipamentos de proteção individual para conselheiros tutelares de todo o país que trabalham em defesa das crianças e adolescentes. O ECA também vai ganhar edições em outras linguagens para que a informação alcance mais brasileiros. A publicação do ECA em linguagem indígena, Tikuna, a maior etnia do Brasil, na língua brasileira de sinais, a reimpressão do ECA em linguagem apropriada para o público infantil através do Gibi Turma da Mônica e o lançamento da primeira versão do nosso dashboard ou painel de indicadores da infância no site do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. O Ministério da Educação divulga hoje o resultado do Sistema de Seleção Unificada, que oferece vagas em instituições públicas de ensino superior para candidatos participantes do Enem. São 52 mil vagas em 57 instituições públicas de educação superior. Para saber o resultado, basta acessar o site do Sisu, sisu.mec.gov.br. E para concorrer a bolsas de estudo em instituições particulares de educação superior, o ProUni, Programa Universidade para Todos, abre hoje o período de inscrições. Esta é a segunda edição do ProUni deste ano. São ofertadas 167.780 bolsas em 1.061 instituições particulares de ensino superior em todo o país. Desse total, 60.551 vagas são integrais e 107.229 parciais e cobrem a metade do valor das mensalidades. Podem concorrer às bolsas integrais os estudantes com renda familiar bruta mensal por pessoa de até um salário mínimo e meio. Para as bolsas parciais, a renda familiar bruta mensal deve ser de até três salários mínimos por pessoa. Para se candidatar, é preciso ter feito o Enem 2019, ter tirado no mínimo 450 pontos e não ter zerado a redação. Este advogado de Brasília só conseguiu se formar e ter uma profissão graças ao ProUni. Ele transfere mais do que renda, ele transfere oportunidade. Uma oportunidade de você se colocar no mercado de trabalho, de você se qualificar e de ter bons profissionais a serviço do próprio país mesmo. A consulta para ofertas de bolsas já está disponível na internet no portal do ProUni. O resultado desta seleção sai em 21 de julho. O Brasil em Dia termina aqui. Uma ótima terça-feira para você. Nos vemos amanhã. Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho